Muitos de vocês, às vezes, até alunos meus, no início, assim, quando eles ainda não pegaram o curso todo, eles enviam o primeiro beat pra mim, né? O que que eles fazem? Eles botam o mesmo loop da música inteira. Então fica a mesma coisa a música inteira, por exemplo, a mesma melodia a música inteira, você não faz nenhuma alteração, você simplesmente tá lá repetindo a mesma melodia, martelando a mesma melodia no beat, tá ligado? E aí o que é que acontece quando você faz isso, cara? Acontece que chega o momento da música, mais ou menos na metade, em que o ouvinte já está enjoado de ouvir a mesma melodia. Vai chegar a hora que ele vai ser enjoativo, rapaziada. Imagine se a música toda fosse assim. Já começasse assim. Ninguém ia se interessar. Porque a partir daqui, ó, é a mesma coisa. Vai acontecer o quê, velho? A galera vai sair do vídeo no YouTube, vai passar a música no Spotify, não diz, enfim. Então a primeira coisa que eu falo, que eu tento falar pra vocês, justamente até por conta disso é, velho, ao invés de pegar, baixar um loop da internet e sair colando a música inteira, se preocupa primeiro em fazer, por exemplo, um loop. E aí eu vou destrinchando a partir desse mesmo loop, a partir desse mesmo padrão que eu desenvolvi aqui no Channel Rack, eu vou destrinchando em padrões parecidos, mas não são iguais. Sacou a diferença? E aí assim eu fico alternando entre eles. Porque o que acontece? Eu crio meio que uma imprevisibilidade e com certeza o beat fica muito mais fácil de você, muito mais agradável de você ouvir. Então a primeira coisa, rapaziada, é vocês focarem nisso aí, porque é uma questão muito, 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 muito importante, tá ligado? Porque às vezes no início a gente não tem a visão que tá enjoativa, às vezes a gente acha que é aquilo mesmo e acabou. Acontece, rapaziada, que a gente não pode economizar na produção, na hora de produzir uma música, tá ligado? Quanto mais você economiza na hora de produzir, o que é economizar na hora de produzir, né? Antes de eu falar, deixa eu explicar. Economizar na hora de produzir é você achar que você fez um loop aqui no Channel Rack com poucas alterações, enfim, geralmente um loop de quatro compassos, por exemplo, ao invés de oito, que é o... Pra começar, rapaziada, tem que fazer um loop de oito compassos, beleza? Porque senão você vai ficar enjoando, vai ser difícil, tá ligado? Quando vocês economizam na música, economizam por preguiça ou às vezes por achar que já tá suficiente, mas você sabe que você consegue fazer mais do que aquilo, o que acontece? Seus beats ficam na média ou ficam ruins, tá ligado? Porque ficam enjoativos. E quando você não economiza, você bota, sei lá, em um certo momento uma alteração, uma harmonia diferente, uma melodia diferente, isso aí, rapaziada, isso aí eu tenho certeza que muda tudo.